Olá, o AgroRecord de hoje está começando. Veja os destaques que nós preparamos para você. A colheita do inhame em ouro verde de Goiás. A produção exige muita mão de obra, mas o mercado é garantido. E atenção pecuarista, está na época de imunizar o rebanho contra a febre aftosa. A vacinação é importante para manter a saúde e a comercialização do gado. Dia das mães, a data é como se fosse o Natal para quem trabalha com flores. E ainda, a união da experiência com a tecnologia. Duas gerações encaram o desafio de encontrar estratégias para alimentar bem o rebanho no período de entre safra. Tudo isso e muito mais agora, no AgroRecord. Oi, seja bem-vindo ao nosso AgroRecord. O inhame é um alimento bastante nutritivo e tem conquistado cada vez mais espaço na mesa do brasileiro. E para quem planta, não falta mercado. Mas até para ficar no ponto de vender, até chegar a hora de colocar no mercado, dá um pouco de trabalho. O repórter Leonardo Gonçalves foi até uma plantação em ouro verde e vai mostrar para a gente agora. O inhame é um alimento da família dos tubérculos e está presente em diversas receitas. O inhame de primeira é pequeno, robusto e do tamanho de uma batata doce. Já o de segunda é bem maior e chega a pesar um quilo e meio. Outra característica é a casca marrom e cheia de fiapos. Mas o que falta em beleza sobra em nutrientes importantes para o nosso organismo. É um alimento que proporciona muita energia ao nosso corpo. A cada 100 gramas, são cerca de 100 calorias. Tem carboidratos complexos e fibras solúveis. É uma excelente fonte de vitaminas do complexo B. O ciclo desse tubérculo é grande, em torno de nove meses. Do plantio à colheita. E o trabalho na horta é todo manual. E a colheita do inhame não é muito fácil não, gente. É difícil, viu? Tem que ter força porque usa o enxadão para arrancar o inhame do chão e depois vem assim, ó. Veja só, o inhame está aqui. Oi, Livano, o que faz agora aqui? Aí no caso aqui nós temos que despencar no caso. Isso aqui seria a muda, nós vamos plantar de novo. E esse aqui o inhame de primeira. Tem que limpar ele assim, ó. E depois dessa limpeza ainda tem que passar por lavagem, né, gente? Esse é o inhame de primeira? Esse aqui é o inhame de primeira. Aqui tem mais alguma coisa? Não. Aqui, esse aqui, seria o inhame de segunda, né? Também é a mesma coisa, o processo é o mesmo. Tem que limpar ele total, tirar as raízes e depois cortar aqui. Qual que é a diferença do inhame de primeira, que é esse aqui, para o inhame de segunda, Oi, Livano? Eu acho que a questão é só mesmo a seleção por motivo de ser mais miúdo, né? Por exemplo, a pessoa que quer comprar, menos vai comprar o de primeira. Quem quer comprar o mais quantidade, o de segunda, se você já pega ele, já tem peso, né? Mas é macio também? Não, não tem diferença. O primeiro, geralmente, cozinha melhor. Porque o segundo, esse inhame de segunda aqui, ó, você teria que cortar essa parte daqui para cima e jogar fora. Essa parte aqui então? É, que aí daqui para cá cozinha é bom. Então, essa primeira parte aqui já não cozinha bem? Aqui já é ruim. É, e geralmente a maioria das pessoas não sabe disso. Aí ele pega e mistura, aí tem um cozinha e outro fica duro no meio. Oi, Livano, e como é que é o ciclo do plantio até a colheita? Você plantou essa roça de inhame aqui quando? E começou a colher em janeiro, né? É, o ciclo geralmente é de oito a nove meses. É, eu plantei aqui dia 20 de abril e comecei a colher no começo de janeiro, dia 5 de janeiro. Vai colher até quando? Vou colher em inhame até mês de junho. É tudo manual, né? Colher até manual, tá fazendo a limpeza agora? O que que tá fazendo? Eu tô fazendo a limpeza do inhame, é, pra ir direto pro lavador, pra sair nas caixas, né? Essa limpeza aí, ela é obrigatória a fazer, porque senão não tem nem como encaixar. Seria prejuízo pra quem compra, né, gente? Tem que ser. Por falar em quem compra, quanto que tá a caixa de inhame aqui na roça? É, nós estamos vendendo hoje o primeiro a 40 reais e o segundo a 20. Esse preço tá bom em vista das outras épocas? Não, não é um preço bom. O inhame, pra ser preço bom, tem que ser vendido de 60 e 30. Porque o custo dele é muito alto e devia demorar muitos meses, né, pra você, é, evacuar a colheita, fazer a colheita dele, né? E além disso, é muita gente trabalhando aqui na colheita agora, né? É, é uma colheita que exige um profissional bom, que sabe mexer, que não é qualquer um, e o custo da colheita é alto. Hoje nós pagamos aqui 7 reais por caixa pra poder fazer esse manuseio aqui. É no chão mesmo que os inhames de primeira são separados dos de segunda. Depois são colocados em caixas de verdura. Gente, eu não conhecia a plantação de inhame, mesmo gostando muito, eu gosto muito de comer inhame, e eu não conhecia. Pra você ter uma ideia, eu tenho 1,79 de altura, e olha só a altura das folhas do inhame. Oi, Elivano, eu tenho uma curiosidade. Como que vocês sabem que o inhame, ele tá bom pra colheita? Tá no ponto? Bom, é, a gente olha pelo ciclo, né, que são os 8 a 9 meses, e a debilitação da folha. Vai ficando amarelada, vai escurecendo a folha. Ela vai ficando desse jeito? E aí a gente sabe que já tá maduro. Então a folha amarelar é um sinal? É um sinal que já tá madurando. Um outro detalhe que eu tenho curiosidade, ô Elivano, é esse aqui, ó. Fica mais alto no rumo da batata, onde que ficam os inhames. Também é um sinal de que o inhame tá bom ou não? Sim. A gente olhando assim, a gente vê se ele tá realmente bom de produção e bom na hora também da colheita, né? Por isso que fica bem mais alto. É, aí elega aqui no rumo do mais graúdo, né? No rumo desse talo mais graúdo. Isso. Aí quer dizer então que o inhame tá bom pra colher? Tá bom, tá na hora de colher. Os inhames não vão para a venda do jeito que é colhido, não. Além da pré-limpeza na horta, os tubérculos vão para um tanque, onde ficam por no máximo 5 minutos em água corrente. Aqui os inhames ficam em movimento giratório, para retirar o excesso de terra e ficar com uma boa aparência. O inhame passa por uma pré-lavagem, a gente vê aqui, tá tirando agora, ó, uma caixa de inhame. Essa caixa tem que pesar 25 quilos. Depois que ele enche a caixa, ele dá uma batidinha pra água escorrer e já coloca na balança. Tem que dar 25 quilos, vai pegar mais alguns ali para completar. Ainda não. Agora sim. Vamos ver se a gente encontra algum inhame aqui rodando. Ó, o inhame já tá sem nenhum tipo de terra. Tá bem limpinho daqui. Aqui, a carga já é transportada para as Seasas de Goiânia, Brasília e também para o mercado do produtor de Anápolis. O elivano não para não, viu? Lá da roça, ele já vem pra cá acompanhar a lavagem dos inhames. Os inhames são lavados e ele ajuda mesmo. Põe a mão na massa e tudo que a gente tá vendo aqui, pessoal, tudo isso aqui é inhame. Qual a previsão, ô, elivano, de colher um inhame dessa área aqui? É, daqui, a partir daqui 30 dias nós estaremos colhendo aí já. E deve estar colhendo aí em torno de 15 a 20 mil caixas em 10 hectares. E aí a gente tem outros, né, quando terminar esse aqui já tem outro na hora, em outra propriedade. Mas essa quantidade de caixas aí em 10 hectares, você diz quantas? De 15 a 20 mil caixas. 15 a 20 mil caixas. É uma quantidade, uma produção boa? É, razoável. Razoável. Assim, se for o caso, se você querer esperar mais um pouco, você tem chance de colher mais ainda. Mas há um risco de perder o inhame também? É, há risco de podridão, de alguma perca também, né? Mas o inhame, geralmente, ele é muito resistente e ele resiste muito tempo debaixo da terra. Você tem expectativa aí, planos de expandir a área ou trabalhar com outras culturas ou não? Não, a gente já trabalha com outras culturas, né, inclusive a beterraba. Mas o inhame a gente vai manter nesse torno aí de 10 a 15 hectares. Não tem muito, assim, expectativa de muito crescimento não. Mas vamos manter sempre produzindo. Olha, gente, uma coisa a gente tem que destacar. Olha, o quanto é trabalhoso para esse pessoal aqui, eu tenho que pôr a mão na massa mesmo, né? Não tem como fazer essa colheita aqui sem ser com esse cuidado todo, até porque as pessoas têm comprado muito esse produto. É cheio de vitaminas, muitos benefícios. Mas uma coisa eu te falo, viu? Quando a gente conversa com os produtores, falta mão de obra para fazer isso. É trabalhoso, mas é um emprego que a pessoa tem ali, é uma vaga de trabalho que ela tem, ó. Olha lá como é que o pessoal faz. Tem que valorizar, né, esse tipo de pessoa que vai para aí, para trabalhar mesmo, porque o serviço é pesado. Imagina o dia inteiro fazendo isso aí, eu consigo sentir o cheiro da terra daqui. É verdade. Como a gente viu aqui, o inhame tem vários benefícios para a saúde. A gente continua falando sobre esse alimento funcional, que hoje é tema do nosso mito ou verdade. Certamente você aí de casa já ouviu falar que inhame ajuda a eliminar as impurezas do sangue. Mas será que é verdade? O que você acha disso? Essa é a nossa primeira pergunta de hoje. Será que o inhame é mesmo depurativo? O inhame funciona como depurativo do sangue? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? O pessoal mais antigo fala muito nisso, né? Fica com a gente que daqui a pouco eu trago a resposta para você. Todo mundo sabe que cultivar hortaliça em casa é uma excelente ideia para ter uma alimentação saudável. E em tempos de pandemia, fazer o próprio canteiro com folhagens e legumes se transformou em uma terapia para ajudar nessa questão do isolamento social, né? Matheus Albernaz vai mostrar para a gente agora. Tem alface, pimentão, mamão, quiabo, giló, couve e açafrão. Mas não é na fazenda não. É no quintal da casa do seu Edelson. Ele tem 84 anos e faz questão de levar uma vida saudável. Eu vou nadar segunda, quarta e sexta, depois eu vou caminhar terça, quinta e sábado de manhã e na hora que eu volto, eu vou trabalhar aqui, eu vou passar o tempo aqui para não... Porque eu entendo que quanto mais a gente movimentar o corpo, mais a gente está ganhando melhor qualidade de vida, né? Ele cultivava as verduras na chácara, mas por orientação médica, teve que abrir mão do campo. Foi então que ele teve a ideia de migrar a hortaliça para dentro de casa. Se eu ficar parado, não vou. Aí eu construí esses canteiros aqui e eu passo o tempo nas minhas verduras. Ter uma hortaliça é uma boa sacada para ter uma alimentação saudável, uma vez que é possível ficar livre dos agrotóxicos presentes nas verduras do mercado. Só que em tempos de pandemia, essa ideia de ter uma horta em casa fica mais importante ainda porque contribui para o isolamento social. A horta vai contribuir para que a pessoa não precise ficar tendo que ir ao mercado, ao sacolão inúmeras vezes. Inclusive, vai auxiliar na questão da economia também, porque a pessoa tendo uma horta, ela vai estar economizando e vai estar contribuindo para o isolamento social, com certeza. Levar uma vida saudável se alimentando de frutas e verduras, principalmente plantadas em casa, pode contribuir e muito na qualidade de vida. É o que explica essa nutricionista. A alimentação, a nossa alimentação tem que ser o mais equilibrada possível, tem que ser uma alimentação balanceada. E as frutas e as verduras são os alimentos que nos fornecem, os chamados micronutrientes para o nosso organismo. Então, são esses alimentos que vão nos fornecer as vitaminas, os minerais, as fibras e eles são muito importantes para a nossa saúde, para a regulação intestinal. Então, a pessoa, para ter uma boa saúde, ela precisa ter uma alimentação balanceada, principalmente em frutas e verduras. O seu Edelson acabou de colher algumas verduras e já está plantando de novo. E, segundo ele, não vai demorar muito para colher novamente, não. Então, daqui a 25 dias, 30 dias, já tem alface aqui, que nós podemos usar. Então, aqui, alface, essa aqui é repúdio. Funciona como terapia também, né, para essas pessoas. Quanto é bom a gente cultivar, né, os nossos alimentos. E agora é hora do nosso quadro, Senar Goiás, do campo à cidade. Olha, neste Dia das Mães, nós temos uma história linda de sucessão familiar. Mãe e filha estão abrindo o mercado com a produção de frutas e doces com assistência técnica do Senar Goiás. Olha só. Mãe e filha caminham pela plantação viçosa de figos. É a mais recente na propriedade que fica no município de Gameleira de Goiás. O grande fertilizante, para tudo o que cresce aqui, é principalmente o amor da dona Renata pela terra. Eu sou apaixonada por terra, por plantação, por gado, tudo relacionado com terra. Esse amor todo tem frutificado, feito com que a Marina dê sequência no trabalho. E agora tive a oportunidade de estar aqui com ela, dar continuidade ao sonho dela, da fruticultura, das coisas da fazenda. E é muito gratificante. Se eu conseguir ser um quinto do que ela é, eu acho que eu estou feliz e realizada. No quintal, com imensa variedade de frutas, tem dezenas de pés de pêssegos, daqueles tradicionais usados nas compotas típicas da fazenda. Foi daí que surgiu a inspiração para a produção de doces. A família me presenteou com algumas mudas de pêssego, aquele pêssego comum, é um pêssego comum. Me deram as mudas, eu plantei, quando estavam produzindo, eu convidei a família do meu marido para fazer o doce aqui na fazenda. Eles vieram, carregaram a caminhonete de pêssego, venderam todo o pêssego na região de Mineiros e abriram um mercado para mim, que até então eu não imaginava. Com o sucesso, veio a vontade de ampliar ainda mais a variedade de frutas. Para isso, mãe e filha contam com a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás, na área de fruticultura. Eu sou um fã do Senar. Somos fãs do Senar. O Senar, ele abre, ele possibilita desenvolver talentos, possibilita dar opções para o produtor, principalmente para o pequeno, né? Abre portas, vai se especializando, vai melhorando a qualidade de vida. Excelente, excelente. E assim, o amor de mãe da dona Renata vai sendo espalhado pelos potes e por mais uma geração, através da sucessão familiar também estimulada pelo Senar Goiás. E eu realizando meu grande sonho, uma sucessora. E a gente não pode deixar o sonho acabar, tem que dar continuidade a tudo que eles construíram. Mãe e filha trabalhando juntas. Mãe e filha trabalhando juntas. E é um prazer. É uma alegria estar com a minha mãe aqui. Que emoção, né? Eu também sou fã do Senar. Sabe por quê? O Senar realiza sonhos. E fã também desses filhos que realizam o sonho dos pais, né? Com a sucessão familiar no campo. Para saber mais sobre a assistência técnica e gerencial e os cursos na área de fruticultura do Senar Goiás, é só acessar sistemafaeg.com.br barra senar ou procurar o sindicato rural aí da sua região. Esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. E veja a seguir. Até o ano que vem, Goiás pode se tornar zona livre da febre aftosa, sem vacinação. E ainda hoje, a união da experiência com a tecnologia para encontrar estratégias para alimentar bem o rebanho no período de entre safra. A gente volta já. Olá, já voltamos com o nosso AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. E eu trago agora para você a resposta da nossa primeira pergunta do Mito ou Verdade de hoje. Nós estamos falando sobre inhame. A pergunta é a seguinte. O inhame funciona mesmo como um depurativo do sangue? Será que isso é mito ou será que é verdade? Os antigos falam muito isso, né? Que o inhame ajuda a fazer uma limpeza ali no sangue. Mas e aí, produção? O inhame funciona como um depurativo do sangue? É mito ou é verdade? É verdade, gente. E a gente tem uma explicação profissional aqui. A nutricionista clínica Marina Reis vai explicar para a gente. Gente, é verdade. O inhame ajuda a limpar o sangue. Ele faz com que as impurezas do sangue consigam sair do nosso organismo através dos rins, através da nossa pele. O inhame deve ser utilizado para pacientes que têm imunodeficiências, né? Que também estão passando por algum tratamento oncológico. E além disso, ele ajuda a proteger as nossas glândulas linfáticas. Então, o inhame, sim, ele é depurativo do sangue. Olha que interessante. Bom consumir, né? Aumentar o consumo. Daqui a pouco tem mais perguntas sobre o nosso inhame no nosso mito ou verdade de hoje. É bonito, né, gente? É bem bonito, né? Olha, eu tenho uma notícia importante para você agora. A Câmara Técnica de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás divulgou o boletim de mercado do setor lácteo goiano referente ao mês de abril. O índice da cesta de derivados lácteos teve variação total de 6,71% comparado com o mês de março. O litro do leite integral passou de R$ 2,84 para R$ 3,08, um aumento de 8,18%. O queijo mussarela passou de R$ 19,04 em março para R$ 20,46 em abril, variação de 7,46%. Uma pequena queda foi observada no preço médio do creme de leite com variação negativa de 0,11%. O cálculo leva em consideração os preços recebidos pela indústria no mercado atacadista. Você confere o boletim de mercado no setor lácteo na íntegra lá no site agricultura.gov.br. É bom ficar ligado aqui no Agro que a gente traz essas notícias para você, especialmente relacionado ao preço do leite, né? Gente, há cerca de um mês nós mostramos aqui o sofrimento de produtores de leite por conta da falta de energia lá no município de Caldazinha. Na época a gente falou sobre o atraso nas obras da subestação de energia que estava sendo construída na região. Finalmente a subestação ficou pronta e foi inaugurada. A obra custou 5 milhões e meio de reais e foi feita para beneficiar 6 mil clientes em Caldazinha e outras 5 cidades como Bela Vista de Goiás e Senador Canedo. Mas pelo jeito o problema não foi resolvido. Você lembra do seu Ronaldo, que foi personagem da nossa reportagem exibida aqui no mês passado? Olha as imagens que ele mandou para a gente aí, do medidor dele. O produtor diz o seguinte, que a situação lá ainda não mudou em nada para os produtores da região de Caldazinha. Ele mandou imagens no medidor dele, que você está vendo aí agora, que era para estar marcando 220 volts e atingindo do jeito que está aí 184, 187 no máximo. Isso significa que a energia continua muito fraca para a atividade dele. E o pior de tudo, o problema da energia não foi resolvido. A subestação foi inaugurada no dia 30 de abril e a gente vai te mostrar agora um vídeo que ele gravou para a gente na quinta-feira passada, dia 6 de maio. Eu estou a uns 5 quilômetros da subestação, por enquanto eu não estou vendo benefício nenhum. Aqui, eu vou ligar aqui, nada de energia, pode mostrar na lanta aí, meu leite está quente aqui, quase perdendo o leite, então não é fácil não. Eu tive que tirar o leite hoje, estou peando já 30 vacas agora e foi com gerador, então alto custo, pago caro a energia e não tem qualidade nenhuma. Eu quero que vocês olhem para a gente e até mostrei na foto aí, mandei, está dando 184, 187. Então, um desfaz, uma falta de respeito com o nosso produtor de leite. É uma falta de respeito mesmo, né? Até porque, gente, eu mesma fui lá fazer essa reportagem aí com esse produtor e essa subestação que foi construída é bem perto da fazenda dele, bem perto da casa dele, onde ele precisa da energia para armazenar aí o leite e para ordenhar as vacas, né? A gente buscou uma resposta e a Enel disse o seguinte, informou que a subestação está funcionando, mas por enquanto está na fase de conexão dos circuitos. Isso significa que ela está injetando energia no sistema elétrico da região de forma gradativa, aos poucos. E acrescentou que na próxima quarta-feira, dia 12 de maio, vai ocorrer um desligamento programado na região das 9 da manhã até as 5 da tarde. E várias equipes vão trabalhar para a melhoria da qualidade da energia para os produtores rurais da região e a gente, lógico, vai continuar acompanhando, né? 9 horas da manhã é a hora que os meninos já tiraram o leite todo, né? E depois tem gente que ainda tira leite 4 horas da tarde, né? Essa queda aí de energia, nesse desligamento programado aí, vai acabar prejudicando as pessoas, os produtores. Mas a gente segue acompanhando, né? Vamos falar agora do pessoal dos bovinos. Goiás pode se tornar zona livre de aftosa em 2022. A doença não é registrada aqui em território goiano há mais de 25 anos. Isso tudo por causa do empenho dos produtores e pecuaristas para imunizar o rebanho. A campanha de vacinação que foi lançada nesta semana pode fazer com que a proteína animal seja ainda mais valorizada. Quem vai mostrar pra gente é a nossa querida Lorena Gomes. Goiás tem mais de 22 milhões de bovinos e quase 20 mil bubalinos. Rebanho que já começou a receber as vacinas contra a febre aftosa. O Aiton é de uma família que trabalha há 50 anos com o melhoramento genético do gado em 4 fazendas no estado. Nós vemos participando de exposições agropecuárias, somos pioneiros em inseminação artificial, transferência de embriões aqui no estado. São animais diferenciados, oriundos dos diversos criatórios do país. Trabalho de melhoramento genético com produção de touros e matrizes diferenciadas para melhoramento genético. É um banco genético para o estado de Goiás. O rebanho já está quase todo vacinado. O pecuarista diz que gosta de concluir o trabalho o mais cedo possível. A importância da vacinação é essa, para valorizarmos a produção de proteína animal, de carne, de reprodutores e que o estado forneça ainda mais qualidade para a alimentação do seu povo. A propriedade da família em Teresópolis de Goiás foi a escolhida para o lançamento da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa, no início do mês. Autoridades e lideranças rurais participaram do evento. É obrigatório também a vacinação da raiva. Nesse 121 municípios inclui não só bovinos e bubalinos, mas também o equino, caprino e ovinos também deverão ser vacinados. A primeira etapa da campanha de vacinação segue até o dia 31 de maio. Bovinos e bubalinos de 121 municípios do estado devem ser vacinados para manter a sanidade do rebanho e manter a comercialização da carne goiana para o Brasil e para o mercado internacional. Goiás não tem registro da doença há pelo menos 25 anos. E a intenção é que o estado seja, em breve, zona livre de febre aftosa sem vacinação. O produtor foi fundamental nesses últimos 25 anos para que a gente pudesse erradicar a febre aftosa do nosso estado. E ter o lançamento da campanha é fundamental para que a gente mantenha esse espírito de compromisso com realmente, com todo o planejamento estratégico do Plano Nacional de Erradicação e da febre aftosa. Então, nós estamos aqui hoje para mostrar mais uma vez que está na mão dos nossos produtores, do governo do estado. Nós estamos aqui com a Ematé e com a Agrodefesa, que tem feito um grande trabalho para que a gente possa, quem sabe em 2022 ainda, estar realmente livre da vacinação e livre da febre aftosa. A expectativa é vacinar todo o rebanho nas 125 mil propriedades rurais do estado. Depois de imunizar, o produtor deve declarar online até o dia 8 de junho a comprovação obrigatória de vacinação do rebanho. Tem que enviar a declaração para a Agrodefesa, informando a quantidade de animais, de doses, as notas referentes, toda a parte burocrática tem que ser realizada junto com a Agrodefesa e demais órgãos pertinentes. A comprovação obrigatória de vacinação do rebanho da propriedade está disponível no link Declaração de Vacinação. Fica no site da Agrodefesa. Acesse aí agrodefesa.gov.br E agora é hora de aumentar conhecimento. Vamos ver o que tem de curso aqui do Senar. E lembrando, viu, são de graça esses cursos. Processamento artesanal de leite para você que é da região de Sanklerlândia. Olha só, é do dia 13 até o dia 15. Tem informações para você aí no Sindicato Rural de Sanklerlândia. Tem mais opções de curso em Aparecida de Goiânia, aqui pertinho. Manejo integrado de pragas, sistema soja e milho. Olha que interessante. Período de... não é só dois dias, só é rapidão o curso. Aproveita para fazer dia 11 e dia 12 de maio. Tem mais informações lá no Sindicato Rural aqui de Goiânia. E tem curso de operação e manutenção de tratores agrícolas em Rio Verde. Esse curso vai ser realizado entre os dias 12 e 14 de maio. E tem mais informações no Sindicato Rural de Rio Verde. Importantíssimo você correr e se adequar, porque no campo tem muita vaga de trabalho e falta mão de obra qualificada, viu? Ainda tem curso de bovinocultura com foco em vacinação em Palestina de Goiás, entre os dias 17 e 19 de maio. Tem informações para você que ficou interessado no Sindicato Rural de Palestina de Goiás. Bacana demais, né? Corre, faz a sua inscrição, procura saber. Tem muito mais cursos aí no sistema faeg.com.br barra senar. Os cursos são de graça. Corre lá, meu amigo. Gente, a própolis vermelha produzida por abelhas brasileiras tem substâncias com propriedades que podem combater o câncer. Sabia disso? Um artigo sobre a descoberta dessa substância foi publicado por pesquisadores do Brasil em uma revista internacional. Os testes de laboratório mostram ótimos resultados. Olha só. Ela tem um vermelho tão escuro que parece marrom. A própolis rara é produzida por abelhas que usam resina de vegetais do mangue do nordeste brasileiro. Os insetos misturam a cera, óleos essenciais, pólen e criam um tipo de alimento rico em nutrientes. Foi esta própolis que chamou a atenção dos cientistas das universidades de São Paulo e de Campinas. Os pesquisadores encontraram oito novas substâncias, polifenóis, que são antioxidantes e protegem o organismo. Duas dessas substâncias mostraram ação importante contra o câncer em teste de laboratório. Elas atuam em células de ovário, de mama e de próstata, inibindo o crescimento dessas células, certo? De tal forma que as células não conseguem mais se proliferar. O estudo foi publicado nesta importante revista científica sobre produtos naturais. O começo de uma longa jornada para entender os benefícios da própolis vermelha. É necessário que a gente consiga fazer modificações nas substâncias para otimizar essa ação delas em cima das células de câncer. Outros benefícios da própolis rara já foram indicados em pesquisas anteriores. Diminui a proteinúria, que é a perda proteica. E quem tem doença renal crônica acaba perdendo muita proteína na urina. Além da própolis vermelha, existem também a verde e a marrom. O tipo depende da planta usada pela abelha. A verde, por exemplo, vem do alecrim do mato, também conhecido como vassourinha. Já a marrom de várias outras plantas e árvores. Este apicultor explica que o uso do extrato de própolis para a saúde é milenar. Pessoas gripadas, tosse, garganta inflamada, entendeu? Tem pessoas que perdem a voz, você tomou ele, ele volta a voz. Nós fomos convidados para ir até o apiário e entender como as abelhas usam a própolis na colmeia. Elas forram a caixa e fecham todas as frestas. Se raspar isso aqui, vai sair a própolis e raspar já, ele é um antibiótico natural. Apesar da importante descoberta sobre a própolis vermelha, o coordenador da pesquisa explica que ainda não se pode afirmar que o uso do extrato tem impacto sobre a cura ou controle do câncer. Mas é um ponto de partida para possíveis novos tratamentos. Abre justamente a importância do estudo que é necessário de se fazer nas própolis para se saber muito melhor se é possível a gente, a partir desse conhecimento obtido, avançar para eventualmente usar essas substâncias em algum tipo de tratamento. Já observou que tudo começa e termina no campo? A gente vê que muito do que é remédio para a nossa saúde, alimentação inclusive, aquilo que você come é seu remédio ou não. E a gente vê que tudo isso vem do campo. E ainda bem que a gente tem essas pessoas que são interessadas em estudar um pouco mais o que acontece no campo, no caso da própolis. Bom demais. O campo é cheio de saúde. Sabe por que eu estou falando isso? Você tem costume de comer inhame? Hoje o nosso mito ou verdade é sobre o inhame. A gente tem mais uma pergunta aqui para você. O inhame é um alimento que ajuda muito na produção do estrogênio, que é o hormônio feminino. E justamente por conta desse hormônio e por ser rico em carboidratos, tem gente que não recomenda o inhame para as mulheres grávidas. Será que tem fundamento isso? A gente quer saber. Esse é o nosso mito ou verdade de hoje, que está falando de inhame. E eu quero saber de você. E aí? Será que isso é mito ou é verdade? Será que as grávidas, então, não devem comer inhame? Será que é mito? Ou será que é verdade? Eu conto para você daqui a pouquinho. Gente, a seguir, nós vamos falar do Dia das Mães. Garantia de faturamento para quem vende flores. E ainda, o encontro de duas gerações. A união da experiência com o conhecimento tecnológico que garante ótimos resultados na pecuária de corte. Já voltamos. Um excelente final de semana para você. Agora é hora da gente ficar de olho no mercado, ver as nossas cotações. A gente começa aqui pelo preço da soja. Em Anápolis, a saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 171,75. E a gente vê também aqui, em Catalão, R$ 168,87. A variação da semana em Goiás é positiva, em 0,84%. E agora, para você que é produtor de milho, é importante saber. A saca de 60 quilos em Jatai, sendo negociada a R$ 84,25. Em Silvânia, a R$ 89. A variação da semana em Goiás é positiva, de 2,80%. E a rouba do boi, hein? A rouba à vista, sendo comercializada a R$ 290,75. Em Mozarlândia, em Inhumas, R$ 295. A variação da semana em Goiás é negativa, em 1,24%. E agora a gente traz para você a nossa última resposta do nosso Mito ou Verdade de hoje. Nós estamos falando sobre inhame. Se é verdade ou não que as grávidas não devem comer inhame. Você já ouviu falar disso? Pois é, a gente quer saber. E aí, produção? Quem está esperando o neném? Não pode comer inhame? É mito ou é verdade? É mito, gente. É isso mesmo. E tem mais um recado importante da nutricionista clínica Marina Reis para você. É super mentira. O inhame é extremamente importante na saúde da mulher. Tanto daquela que está pretendendo engravidar, quanto daquela que já está grávida. O inhame, ele ajuda na produção de hormônios femininos de forma natural. Além disso, ele é rico em magnésio, que ajuda no relaxamento muscular e deixa a gente mais tranquilo. É rico em vitamina B6. Então, para aquelas gestantes que estão com nausea e enjoo, ele auxilia muito nisso. Então, além de ser um alimento rico em carboidrato, do bem, que traz bastante energia, sem aumentar os níveis de glicemia no sangue dessa gestante. Então, não bebe sem ser consumido. Que bacana, né? O inhame, então, é tudo de bom. E aí, você já percebeu a mudança no clima, mudança no tempo? Daqui a pouco vai ficar mais seco? Pois é, com a chegada do período de entre safra, é hora de pôr em prática as estratégias contra a seca. Os animais precisam ser alimentados. E é aí que está o desafio, viu? O que não dá para fazer, né? Para ficar tão caro. O que a gente pode fazer para não ficar tão caro para o produtor, para o pecuarista? Eu fui até uma fazenda onde a união entre a experiência e o conhecimento tecnológico garantem ótimos resultados na picuária de corte. Acompanhe comigo. O encontro de duas gerações bem diferentes para traçar uma estratégia e vencer a seca para alimentar o gado. Seu Monteiro, que é especialista em nutrição animal há quase 40 anos, e o Tiago, que está na faculdade. Esse período preocupa muito os pecuaristas. É nessa época que a alimentação do gado exige mais planejamento e investimento. O bezerro nasce. Nasce mais ou menos com 30 quilos de peso vivo. O bezerro Nelore. Bem, ele nasce com 30 quilos e a mãe começa a fornecer leite a esse bezerro. Ela tem leite suficiente para ele apresentar o potencial genético até por volta dos 90 dias de idade desse bezerro. A partir de 90 dias, a quantidade de leite que ela produz não é mais suficiente para ele crescer no ritmo que ele vinha crescendo. Então, a tecnologia nutricional hoje desenvolveu produtos que permitem a esse bezerro expressar todo o potencial genético que ele tem de crescimento. Então, o que acontece? Um bezerro, nós conseguimos fazer com que ele ganhe por volta de um quilo por dia, enquanto ele está sendo amamentado pela mãe e com uma complementação alimentar ele do lado. Mas e quando o pasto está secando? Seu Monteiro explica como alimentar bem os animais para não ter prejuízos. Seu Monteiro, vamos falar de um caso específico que era aqui na propriedade do Tiago, nesse pecuarista aqui, da idade que estão esses animais, nesse ciclo que eles estão passando agora. A gente olha aqui para o pasto, a gente está entrando agora no período de seca, nessa entre safra. É, esse pasto... Existe uma receita específica, por exemplo, para que esse animal não deixe de ganhar peso e as vacas prenhas, por exemplo, desenvolvam aí animais que depois ele não vai ter que gastar mais com a nutrição desses animais para poder chegar no ponto de corte? Não, se você vê essas vacas hoje, são vacas mais ou menos de 3 para 4 anos de idade, são vacas que já tiveram pelo menos uma cria, possivelmente. Bom, o que essas vacas precisam? É preciso de um pasto. Nós estamos no final do período chuvoso, o pasto ainda está razoável, poderia estar melhor, mas ainda está bastante razoável e precisa de uma complementação na parte mineral. E, à medida que o pasto seca, nós precisamos compensar essa perda de qualidade da pastagem, que essa perda de qualidade é principalmente uma diminuição de proteína no capim, uma diminuição também de fósforo. Essas duas coisas são essenciais para a vaca. Então, nós temos que, agora, quando começar a seca, mudar a formulação que a vaca vai receber para que isso corrija a deficiência do pasto. Essa correção aqui da deficiência do pasto é feita lá no coxo? Lá no coxo, é via coxo. E como é que faz isso lá? Nós desenvolvemos produtos que vão fazer isso. Por exemplo, quando eu forneço um sal mineral com a vaca durante o período de chuva, esse sal não tem nenhum nível de proteína, por exemplo. Quando eu entre o período de seca, eu vou colocar ureia. Conforme o tipo de animal, eu posso até colocar alguma proteína que não seja só via ureia. E essa ureia vai fazer com que haja uma correção da qualidade do pasto na parte proteica, que melhora a digestibilidade do capim que ela está comendo, mesmo que seja um capim seco, de baixa qualidade, e ela não vai, então, sentir o efeito da queda da qualidade do capim. Informação que vale ouro para o Tiago, que já vem se planejando há bastante tempo. Nesta propriedade aqui em Bela Vista, nós recebemos um presente. A gente tem um divisor de águas aqui que, na verdade, ele precisa se juntar. O encontro de duas gerações totalmente diferentes em questão de manejo, questão de ideias e também de tecnologia. O seu Monteiro, que está nesse negócio há muitos anos, ele também que é um estudioso dos assuntos do agronegócio, especialmente de nutrição, porque ele está no setor de nutrição. E o Tiago, que tem 22 anos, está aqui tomando conta de um rebanho grande e é uma cabeça nova, é uma cabeça mais aberta. Tiago, o que tem que ter uma propriedade, na sua opinião, para que você possa ter lucratividade? Olha, a lucratividade, ela depende de vários fatores, mas o planejamento, hoje em dia, é algo crucial. Muita gente fala do custo final da carne, seja de outros derivados, mas não entendem que o custo de produção para o produtor subiu bastante. As commodities muito utilizadas, como soja e milho, subiram, então, com preços exorbitantes. E se esses produtos sobem de valor, o nosso produto final, que é o gado, tem que subir de valor e, consequentemente, vai afetar a população com a mercadoria da prateleira. Hoje em dia, tem que fazer conta. Antigamente, era meio levado nas coxas, como se diz. E hoje em dia, o produtor tem que ter ali um pouco de domínio de planilhas, tem que organizar os seus custos, porque senão ele vai estar pagando para produzir o animal e não é isso que uma propriedade tem que ter. Tiago está assim, de ouvido atento à experiência do seu monteiro e de olho na tecnologia do seu tempo. E, claro, no mercado interno e externo. A gente tem que profissionalizar, tem que encarar a fazenda como uma empresa. E você conseguir conciliar o seu estudo da faculdade, o seu aprendizado técnico e implantar na propriedade é gratificante. E você ter esse apoio da família, você ser ouvido é mais gratificante ainda e torna o trabalho muito mais prazeroso. E você que é um pecuarista que gosta de planejar muito, você acredita que esse cenário ele se estabiliza ou você procura aproveitar o máximo agora que a rouba do boi está mais valorizada porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente? Como é que você faz esse planejamento? A gente tem que aproveitar sim, porque a gente sabe que isso é ciclo. Agora o bezerro está valorizado, mas daqui a um tempo a gente não pode precisar quanto tempo em específico, mas esse cenário não vai se manter a vida toda. A gente tem que aproveitar ao máximo, ver o que é melhor para a nossa propriedade em termos de rentabilidade econômica para usufruir desse momento. O apoio da família dando crédito às ideias do jovem pecuarista traz bons resultados. Nosso cuidado agora se destina a manter escore corporal de vaca. Como a gente trabalha com vaca, nós não precisamos que elas engordem, mas a gente precisa que elas se mantenham bem para que chegue no final da seca, início das águas, elas comecem a entrar na estação reprodutiva com qualidade e que tenham índices satisfatórios de prenhês, desmame e que dê esse retorno para a gente. Talvez a geração que veio antes dele não seria tão flexível, mas dá para ver de longe que o Tiago veio para o agronegócio com o apoio da família, com dedicação e mente bem aberta. Gente, vou contar uma coisa para vocês, viu? Coisas que eu fiquei encantada durante a gravação dessa matéria. A experiência desse senhor aqui, que é o seu Monteiro, eu fiquei encantada em ouvir ele falando, ensinando as coisas que ele sabe. Ele é mestre mesmo. Não tem jeito de não conversar com ele, não se encantar. É muito bom. Agora, esse rapaz também me encantou, porque ele tem só 22 anos, ele é um produtor bem novinho e tem o apoio da família, né? Ele está no lugar que muitos jovens gostariam de estar, porque quando o rapaz é jovem e quer tocar os negócios da família e não tem apoio, é muito triste. É onde não acontece a sucessão familiar. Então, tem que ter essa confiança e tem que ter também essa iniciativa aí, né? Olha que bacana. E é um período muito difícil, que realmente precisa de estratégia. Antes da gente fechar o nosso agro de hoje, eu quero te mostrar uma curiosidade. A gente recebeu aqui uma foto de uma arara albina da espécie canindé, gente. Essa é uma cena rara que você está vendo aí agora. Olha que bacana. É uma arara branca no meio de um bando de araras azuis. Ela é da mesma espécie das outras, só que ela é branquinha, né? Essa coloração branca é devido à mutação genética chamada albinismo. A foto foi tirada na fazenda do Donizete, que fica no município de Ouvidor, região sudoeste do estado. Que linda, né? Que curiosidade, né, gente? Olha, o Dia das Mães pode ser considerado o Natal das floriculturas. Em nenhuma data se vende tantas flores. E não é para menos, viu? Elas merecem. Nós merecemos, né? Quem mostra é a Mônica Novaes. Cadê? Elas dão vida nova a qualquer ambiente. Perfumam e emprestam as cores intensas que alegram o espírito e encantam os olhos. Flores são desde sempre sinônimo de afeto, carinho, gentileza. E um presente que certamente vai deixar boas lembranças. Não importa a data ou a ocasião. As mulheres, então, amam receber esse mimo. A data é a mais forte para as vendas no setor. O Dia das Mães é o nosso Natal. Como o chocolate é para a Páscoa, flores são para o Dia das Mães. Esse viveiro atua no mercado há quase 40 anos. E ao contrário do que muita gente possa imaginar, a pandemia representou uma oportunidade de crescimento para o setor, que soube se reinventar. E verificou um aumento nas vendas e no faturamento. O Danilo confirma. Ele que foi jogador profissional de futebol por décadas, agora se dedica às plantas e é diretor de marketing do viveiro. Apesar de muitas restrições causadas pela pandemia, como a suspensão de eventos, que eram grandes consumidores de flores, o segmento conseguiu dar a volta por cima. A pandemia veio para o nosso setor trazer muitas coisas boas. Inclusive o e-commerce, a parte online, as vendas através de Instagram, WhatsApp, as plataformas digitais nos ajudaram muito. A pandemia fez também com que muita gente passasse mais tempo em casa e começasse a cultivar plantas e flores. A pessoa estando em casa, o que ela fez? Ela, ah, eu preciso cuidar daquela grama, eu tenho que trocar aquela planta. Mas ela não tinha tempo, a correria do dia a dia, chegava em casa tarde. Aí não, com o fato dela ter que ficar em casa, ela falou, vou cuidar mais, vamos trocar a planta, vamos mudar a grama, vamos fazer um reflorestamento. Mãe e filha visitaram o viveiro juntas. E adivinha para quê? Hoje eu estou ganhando da minha filha, e já está me dando meu presente no dia das mães. E para a minha sogra, porque a minha mãe não mora aqui. Mora no Tocantins, aí eu já estou escolhendo para mim de presente e para minha sogra. E o que representa flores para a senhora? Ah, representa amor, felicidade e paz. Como a gente não se encantar pelas flores? Olha só que privilégio meu. Estou sendo presenteada com orquídeas. E olha, essa aqui é para minha mãe, Dona Ana Maria, que também é apaixonada em flores, especialmente em orquídeas. E que esse Dia das Mães seja aí muito especial para todas nós. Ah, que lindo! Feliz Dia das Mães, Mônica! E essas orquídeas bem que combinaram com você, com a sua leveza, né? Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Falando nisso, agora a gente tem um vídeo em homenagem ao Dia das Mães. Vamos ver. Oi, mãe, tudo bem? Escuta, eu vim te falar uma coisa aqui, que é verdade, né? Porque já faz um pouco de tempo que, desses 11 anos mesmo, está tendo uma dificuldadezinha. Desde 2009, você tem uma criança teimosa, rindo com você. Mas eu queria te falar que, mesmo com essas minhas teimosias e essas coisas, eu te amo e que, com todas as dificuldades que tem, a gente vai vencer sendo uma família. Então, eu queria que você soubesse que você é uma mulher muito guerreira e batalhadora. Eu e o Tijê sempre vão estar aqui para poder cuidar de você e te apoiar em tudo que você for fazer. Então, Feliz Dia das Mães. Tchau. Vocês estão de brincadeira, né? Também te amo, filho, muito. Meus dois filhos. O Miguel e o Chico, os meus dois loirinhos. Ah, gente, que jeito que termina o programa agora. Mãe, um beijo para a senhora também, Dona Maria. Feliz Dia das Mães. Essa produção nossa é brincadeira, né? Semana que vem tem mais Agro Record. Um beijo. Feliz Dia das Mães, sua mãe. Feliz Dia das Mães.